Fala galera! Iniciar uma grande volta em Portugal é um sonho, e passar pela minha terra será algo especial. Como corredor português é uma alegria imensa pedalar em casa. Nesta segunda-feira, a equipe UAE Emirates confirmou João Almeida como líder para a volta à Espanha, competição que terá início em Lisboa, junto com o britânico Adan Yates. O ciclista português expressou sua felicidade por estar na corrida, destacando que a segunda etapa, entre Cascais e Orem, passará muito perto de sua terra natal, a dos cunhados, cruzando várias localidades do oeste, como Torres Vedras, Bombarral e Caldas da Rainha.